Música Positiva aí pessoal Então tá aqui nas paradas Aqui novamente Estamos em Uberlândia Estamos chegando aqui no anel de contorno Aí eu vou Vou sair aqui pra pegar o anel de contorno Só pra vocês copiarem aí Antigamente eu passava lá dentro de Uberlândia Perdi um tempo lascado Por causa das lombadas Do radar que tem E aí eu perdi há mau tempo Agora não Agora De uns anos pra cá Uns dois Acho que já é É a terceira Quarta vez Que eu faço Passo por esse contorno Inclusive a cola verde aqui Até Até sinaliza Belo Horizonte São Paulo Sai da grita E dá uma bombada Aqui não Ali na outra Exatamente aqui Exatamente aqui Coloquei as coordenadas Devagar Aqui na Dona Galera Tem uma bombada Deixa eu olhar aqui Pra ver se tá tudo ok Tá vindo um carrinho lá Vai tá longe ainda Bombada E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 saindo, Araxá, Uberaba, São Paulo, é aqui mesmo, Iberão Preto, Belo Horizonte, é bem aqui mesmo, onde o carretão está indo também, e eu vou seguir o carretão, vamos aproveitar que eu estou atrás do carretão aqui para entrar lá de fora, 10 horas e 43 minutos, tem ninguém, tem ninguém vindo, então, aceleradinha, aqui a gente não tem idade de acelerar ele não, é o negócio de economizar combustível, aí quando precisa mesmo, precisa a gente acelera, então aí eu coloquei aqui as coordenadas a 050 lá em Uberaba, que eu acho que eu vou dar uma paradinha lá em Uberaba, eu não sei, vou ver se eu paro ou não paro, vou paro para almoçar meio dia, meio dia eu vou parar para almoçar, mas ainda são 10h44, 10h44 ainda, e dá para pedalar ainda um bocado ainda, é, dá uma boa pedalada, o Cimicão já, já viu os farol de amigo, a cedo ele falou, rapaz, deixa eu jogar lá para a direita e vem vindo, um ruto preto ali, aí não é que ele vai entrar para cá mesmo, é rapidinho, você viu aí né, quantos minutos aqui, quantos que, quantos minutos mais ou menos? A 2,5 km sair da direita, não dá nem 10 minutos, é 0,5 km, não deu né, não dá nem 10 minutos dali ó, agora se a gente fosse, se fosse por lá, por dentro de Uberlândia, ah, é uma, ixi, a perder um bom tempo ali, não deu uma meia hora, se não digo, vai perder quase meia hora, mas quase meia hora, a gente ia ficar enroscada ali viu, e aqui eu sabia rapidinho, acho que não deu 10 minutos, eu espero que não tenha um pulpo aqui, Nav documents, o carro deve ter um pulpo ali, mas um que sucesso de queda nessa janela 보시면 eu resisto lá, o carro não tem tempo, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, o que tá acontecendo aqui, um antigo 1W2, o que está acontecendo aqui o bó o bózinho aqui e a rai lux aqui sw4 pegou alguma coisa aqui tá com os para achar quebrado ali tá aí é rosa em então aí pessoal chegamos na 0 50 novamente chegamos na 0 50 novamente vamos sair aqui ó o peraba são paulo retorno vocês copiaram aí estão copiando copia tudo aí que a pegada é essa aqui bateu o sol de frente mas já vai ficar para as costas que nós vamos virar virar tudo virar tudo a nossa vida com toda a cobertura você vai lá que toda a cobertura vai 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 aí agora eu vou sair aqui ó segue o touro, segue o touro mas tem um radarzinho aqui viu calma é negro, calma é negro, el touro é amigo, el touro é amigo, calma é negro, calma está dizendo aqui que carro leve é 100 km por hora, eu estou a 100 km por hora, eu sei que tem radar aqui meios leves e 100 km, vai lá meu irmão, você quer correr, eu vou ser aqui eu vou 100 km por hora, de boa o ônibus olha, el gozinho olha lá el gozinho olha lá el gozinho olha lá el gozinho e deixo ele embora, depois eu venho pra cá, né, não travoco mesmo, não fico segurando ninguém, eu sei que, por exemplo, aqui, ó, tô andando na velocidade da via aqui, que é 100 km por hora, eu tô a 112, eu sei que já já vai aparecer um radarzinho, aí eu vou ter que frear, mas aí tem um pessoal que mora aqui, por aqui, né, conhece, né, a quebrada e tal, e às vezes tá com pressa, tá com trabalho, alguma coisa, né, e quando eu tô lá na Jaco Pesca também, eu faço isso também, eu acelero um pouquinho lá na Jaco Pesca, mas aí, pessoal, é só, então, era pra mostrar o contorno leste aí, e aí eu já fiz, foi demorar demais com esse vídeo aqui, beleza? Mais pra frente, a gente volta aí com a cena dos próximos vídeos, aguarde aí que o vídeo tá aqui acelerando, tá se parado, hein, tá ficando é doido, eita, eita, coisa boa é viajar, ó, retorna aí pela frente aí, ó, até o beirada, haha, mano, ah, meu Deus, eu gosto, eu gosto, abraço, pessoal, fui, aleluia, tá ficando, né, Tchau, tchau.